Agora a gente fala de uma notícia muito triste, de uma notícia muito séria, gente, que são os acidentes na BR-262. Essa rodovia que já é conhecida como a Rodovia da Morte, hein? Infelizmente, mais um acidente trágico foi registrado ontem à tarde aqui na BR-262. Esta rodovia que liga Três Lagoas, a capital Campo Grande. Infelizmente, mais um motorista morreu, gente. Olha que notícia triste, quantas mortes a gente tem falado que têm sido registradas aqui nesta rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, às 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. O Albert tem mais informações pra gente a respeito deste grave acidente registrado ontem à tarde aqui na BR-262. Esta rodovia que liga a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, até Três Lagoas, enfim, Três Lagoas até a capital do estado. Uma rodovia muito importante para o escoamento da produção, mas que infelizmente tem registrado aí muitos acidentes de trânsito. Albert Silva, infelizmente, mais uma pessoa morre vítima aí de acidente na BR-262. Bom dia pra você. Oi, Ana. Bom dia pra você. Bom dia pro Antônio Luiz. Bom dia pra toda a nossa audiência. BR-262, infelizmente, a rodovia da morte vem ceifando aí muitas, né? Muitas pessoas vêm perdendo a vida aí nessa rodovia. Inclusive, nessa semana aí não é a primeira vez que a gente fala de acidentes aí na BR-262, mas ontem, né? Entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo, próximo ao posto Mutum, deixou pelo menos duas pessoas mortas. Esse acidente envolveu aí três caminhões, sendo um carregado de eucalipto e outros dois carros de passeio, viu? Esse fato aconteceu por volta das quatro horas da tarde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta carregada de eucalipto pegou fogo após atingir um carro e o motorista acabou morrendo no local, Ana. O veículo atingido também pegou fogo e o condutor acabou falecendo carbonizado. Outros motoristas e passageiros envolvidos nesse acidente sofreram ferimentos leves e foram levados a hospitais da região. Próximo ao local do acidente, o Ana, acontece obras, viu? Há obras de melhorias na pista, no entanto, tem gerado aí muitas complicações aí e riscos, né? Aos motoristas que trafegam ali pela região. A equipe da Polícia Rodoviária Federal de Transagôs esteve também no local e a pista ficou interditada. O congestionamento aí de veículos atingiu aproximadamente 15 quilômetros, já que a rodovia é ponto logístico entre Mato Grosso do Sul e também o estado de São Paulo, com alto fluxo de carretas, principalmente com as fábricas de celuloses na região. Portanto, infelizmente, onde a gente se deparou com mais um acidente na BR-262. E olha só, ô Ana, o motorista foi identificado, viu? Uma pessoa muito conhecida aqui no nosso município, Reynã Vieira Verdugo, conhecido como Paraná. Ele tinha 48 anos, ele era casado, morava aqui em Traslagôs. E a mulher dele também, né? É uma professora muito conhecida também aqui no nosso município, a professora Joana Dark. Portanto, a gente presta todas as condolências aí à família, né? Do Reynã Vieira Verdugo. E olha só, Ana, a Polícia Rodoviária Federal também mandou uma nota, viu? E nessa nota, a Polícia Rodoviária Federal pontuou que cinco veículos se envolveram nesse acidente, né? Após esse caminhão colidir aí na traseira de outro. E os demais veículos envolvidos foram de um terceiro caminhão. E dois veículos de passeio às causas do acidente estão sendo investigadas. Portanto, infelizmente, a rodovia da morte, né? Ceifando mais algumas vidas aqui no nosso estado, Ana Cristina. Pois é, Albert Silva, lamentável mais esse acidente. A gente deixa aqui toda a nossa solidariedade à família dessa vítima, né? O esposo da Joana Dark, uma pessoa muito querida aqui na cidade. A gente não tem nem palavras, né? Para falar sobre os absurdos que têm acontecido na BR-262. Quantas famílias enlutadas por conta da perda de um ente querido devido aos acidentes que têm acontecido nesta rodovia. Lamentavelmente, né? O morador aqui de Três Lagoas acabou morrendo neste acidente ontem à tarde. Esse acidente, né, Albert? Ele aconteceu nas proximidades do posto Mutum, já na divisa de Três Lagoas com água clara. Infelizmente, muitos acidentes têm acontecido nesse trecho ao longo da rodovia, desde a capital, principalmente do trecho ali de Ribas do Rio Pardo a Três Lagoas. Nessa região de água clara, é a região mais crítica em que muitos acidentes têm acontecido. E eu não sei até quando, Albert, que a gente vai continuar falando a respeito de acidentes, a respeito de mortes nesta rodovia. Nesta semana, né, ontem, inclusive, nós falamos aqui do motorista de um ônibus que morreu após uma peça de um caminhão escapar, bateu no parabrisa do ônibus e acabou matando esse motorista. Uma fatalidade, né, porque, na verdade, não houve aí choque entre os veículos. Mas esse acidente de ontem, esse motorista acabou colidindo a carreta em uma outra carreta que estava parada e aí envolveu mais outros veículos. Foi um grande acidente, a rodovia teve congestionamento ontem, inclusive, o vereador Sargento Rodrigues, ele estava indo para a capital, teve que retornar. Ele até me ligou, Ana, olha, alerta o pessoal porque não está passando veículo nenhum, né? Teve um congestionamento muito grande, a rodovia ficou interditada ontem durante horas, causando aí esse transtorno. E as pessoas não tinham como seguir o seu destino, nem para a capital e nem para Três Lagoas, porque a rodovia estava interditada. Lamentável aí toda essa situação e agora a polícia, né, Albert, vai investigar as causas aí desse acidente de trânsito que aconteceu ontem aqui na BR-262, envolvendo essas carretas. E quantas carretas de celulose tem transportado, tem trafegado nesta rodovia, né, Albert? O que gera ainda mais preocupação com a construção desta fábrica de celulose no município de Ribas do Rio Pardo. Se está crítica, gente, a situação agora com três fábricas aqui na cidade, antes mesmo desta de Ribas do Rio Pardo entrar em funcionamento, imagine quando esta fábrica entrar em funcionamento, vai aumentar ainda mais a quantidade de carretas com eucalipto transitando na BR-262. Alguma coisa precisa ser feita e os motoristas precisam ter muita cautela, né, Albert Silva, para evitar esses acidentes de trânsito. Olha, Ana, reclamam e reclamam muito, viu? Muitos motoristas que usam a BR-262 para ir até Ribas, para ir até Água Clara, até mesmo para ir até a capital, Campo Grande, né, reclamam muito, tem muito medo. Não tem uma pessoa que mora aqui no estado do Mato Grosso do Sul que não conhece uma história de acidente, né, ou não tem medo, ou teme aí por essa importante rodovia aqui, né, no nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul. E é uma importante ligação, que a cada dia, né, a cada dia que vai se passando, Ana, essa rodovia vai se movimentando mais, tem mais o fluxo de movimentos, né, principalmente envolvendo aí os caminhões, né. Então tem que ter muito cuidado, muita atenção aqui nessa BR-262 aqui no nosso estado aqui no Mato Grosso do Sul, com o grande fluxo de caminhões. Mas, algumas, né, alguns trechos aí dessa rodovia estão em obras, infelizmente isso causa uma atenção maior aí para o motorista, portanto, tem que tomar muito cuidado, pensar duas, três vezes, né, quando você for aí para Ribas, quando for para Água Clara, quando for aí até para a nossa capital, Campo Grande, muita atenção nessa BR-262, porque infelizmente é a BR da Mato Grosso. Obrigado. 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 Obrigado.